Tá, vamos pegar aqui reposição, eu acho. A gente vai ter que brigar com a guarnição deles, né. Sobe daqui, meu. O grande touro. Pressão minha ou eles arrumaram a parada dos vampiros? Ah, não arrumou não, voltou morrendo ainda. Era pra ter morrido todo mundo. Ai, velho. Vamos colocar aqui agora... Pode ser esse daqui, vai. Senhor Infernal. Apenas os melhores e mais fortes da hoste do Senhor Astragote podem servi-lo. Capacidade de herói mais 2 para todos os heróis. Nível do Senhor e Senhor reputado mais 3 de todas as províncias. E aqui vamos reduzir o dano de ataque à distância com o elmo de zar. Gostar de chapéus pode ser muito útil quando todos ficam mirando na sua cabeça. E aqui pode colocar defesa corpo a corpo de novo e velocidade de novo. Se o inimigo não pode ver, não pode acertar o alvo. Se o inimigo não pode ver, não pode sobreviver. Velocidade mais 3%. Ataque aqui. Ataque aqui. Ataque aqui. Certeza que ele deve querer paz agora. Fortão de Gríngor, adeus. Adeus e até nunca. E aqui pode colocar bônus para... Defesa dos Robb Goblins. Seja para evitar uma chuva de flechas, explosões, mágicas, crepitantes ou máquinas de guerra letais, a mobilidade de gordos e os bichos permite que resistam muito mais na linha de frente. Defesa corpo a corpo mais 3 e resistência a projéteis mais 5% para Robb Goblins e lobeiros. Lembrando, pois, tem uma chuva de flechas. Ah, não pode decimes. Se o inimigo deve ser a destruição de que nem os bichosают. Ah, não pode, não pode, não pode, não pode. O inimigo deve ser a casa. Não pode, não pode, não pode, não pode. Ah, não pode, não pode. Ah, não pode. Eu estou em um lugar inútil Só tem escrava de precisa Aqui que não precisa Olha o que você estava falando Passo do pico Cara, remanejar escrava Meu amigo Acho que vou pegar aquele regimento nomado ali Esse daqui Os imortais Vou melhorar isso aqui para aumentar a nossa produção de matéria-prima Eu quero melhorar o povoado para o level 4 logo Investir a sanguinária para todos os carinhas aqui Na boa Ele está fazendo escrava do jeito que está Imagina com isso aí Fora isso, é só guardar a parada mesmo Não tem muito o que gastar Mas, pronto É eu, externo É eu, Mario Nós pensamos sobre isso Pai, tyran É noite Acabaradores, não escravos, na verdade Inclusive já deve ter acabado o despediente deles É 6 horas agora Ah, eu vou fazer a questão de ser amiguinhos dos caras aqui Enviados do conclave Incluir enviados de rivais na hierarquia dos Daoizar Aumenta a chance de acordos diplomáticos De fortalecer a chance de acordos diplomáticos É, eu li tudo errado E de fortalecer lealdades quando elas se fazem necessárias Ponto de lealdade obtido mais 15% Relação diplomática do mais 20% com a doha do caos Rapaz, gastar mil pra precisar de uma tecnologia é sacanagem Olha, 1500 é sacanagem Preciso de 4.000 né, pra melhorar pro level 4 3500 né, então vou melhorar isso aqui primeiro Depois eu gasto nisso Por hora, vai pesquisando aqui Pode ser até aqui Qual será a próxima da L.C.? Meu louco, cara, acabou de lançar essa Quer dizer, nem lançou ainda Calma Sei lá, bicho Aí me quebra, né Eu ia atacar ali, mas eu vi se fui stack e parei Tá, agora eu vou mandar o Ifrit pra onde aqui, velho Porque esses jogos eu não tenho interesse em brigar com eles A menos que eles tenham uma coisa que eu precise Religa a ancestral de Valaya Tem uma batalha pra resolver aqui Acho que quando eu voltar com os Ardwift agora A prática a gente pega umas undades melhores pra eles Você que recrutou essas undades pra mim aí Vai vir até... Vamos lá levar Pois é, né, meus comboios Eu esqueci completamente de você, comboio Vou ser sincero que eu esqueci totalmente de você Esse aqui é bom, hein Mil mão de obra Mas eu vou pegar de matéria-prima Fjord de Trolls Deve pra ser mesmo Tem bastante Static Slay pra pegar ali Vou mandar ele pra brigar com os Termark Só passa aí que eu vou melhorar Static level 4 ali depois Aliança de defesa, bora Agora sim Cara, só tinha arma por dinheiro ali Agora fazer um entreposo naval que é recrutar Demônio de Corne Afinal eles também tem casco e também tem chifre Então tá tudo certo Não, não é à toa que vocês são amigos, né? Aquele esmagador de crânio lá É totalmente a coisa do Zona de Causa Quanto de comboio, mais as feras Segura, segurar o negócio Ah, pega que o Sers tá pequeno ainda, vai O Sers tá bem machucado, né, velho Eu vou encarar, foda-se Peraí que eu já luto Se a gente vier aqui na pontinha, dá pra pular pro outro lado, igual a gente fez outra vez Se bem que eu poderia pegar mais umas artilharia, né Se bem que eu poderia pegar mais umas artilharia, né Artilharia eu recruto aqui, né Tipo infecta Ah, vou pegar mais uma artilharia, velho Já recruto pro Ifrit também Só pra não esquecer, já deixa eu gastar esses 4 mil antes que eu gaste outra coisa Level 4 aqui Torreta Essas saliências defensivas permitem que os anões do caos atacem agressores Ou só quem eles não gostem mesmo De uma posição de relativa segurança Domínio do conclave Aumentar a influência ganhada Vamos lá Com o nosso rompimento milagroso E testar essa unidade aqui também Que parece bem interessante Aonde que eu rompei a muralha? Aqui Bom, esses aqui são os nossos imortais As coisinhas lindas aqui Bonita a armadura deles Seria, acho que equivalente aos matadores E simbora Esse boot especial deles É difícil saber Porque já tomou tanta melhoria Mas eles tem frenesia E eles tem esse negócio aqui Que é vontade imortal Que eles não podem morrer Enquanto eles estiverem com a vida 75% Assim, né Que é praticamente igual aos matadores Quando você tá jogando com um grima Brrrrrring Ding, 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 ding Sníquik points, acro Grrrrring Destinando uma 472 Ah, ah Tinha no final com o Jumbo. E o que você não sabe? A terra do Jumbo. A terra do Jumbo. Vá para o Jumbo. Socorro e a terra. Vá para o Jumbo. Vá para o Jumbo. Vá para o Jumbo. Apenas todas as magias! 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 É o lugar perfeito para jogar magia. Só precisa chegar perto. Apenas todas as magias! Vai se aproximando aí! Ai papai! Toma! Escabungo! Pim! Eu estava quase pegando ponto aqui. Então mais 3 ai. Vai! Mas foi lá na pqp! Vem! 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 Pois é, icharon roubar cargos do mordeiro. Aí é fodô! Apresentro! Vocês queram aproveitar isso? Free! Observe! F��! É, não estou usando todos os mods da coletora ainda não, porque quando estou jogando no Early Access, nem todos funcionam no Early Access, estou com uns 12 mods, mas está dentro Dessa lista dos mods com certeza Quem foi um dos mods? Acho que isso pegar esse ponto aqui viu Agora foi Vamos lá. 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 É, vai dar com a opção de causa indivíduo isso aqui, esse bônus. Então eu vou pegar o Nat Fogo. Mano, o pior é que tem muita habilidade de exército, não é? Como é que ele funciona quando você atinge o limite, ou não tem limite? Porque o que eu saio, o máximo são três. Tem como ter mais de habilidade de exército agora? E aí, cadê? Boa noite. Vamos colocar agora para a Inspiradora, começar a buffar o exército, que eu não buffei até agora. Esse aqui eu já li a descrição, precisa poder ler de novo. Mais velocidade para você. O que o ouro faz para a gente? Renda gerada, nível de senhor recrutado, mais um. É, meio bosta, né? Vou ser sincero, achei meio bosta. Tira esse aqui que eu vou colocar a guarnição. Rapaz. 900 para apressar? É, nem dá. Preciso de 850 aqui. Se bem que eu tenho um sobrando, né, velho? Tenho bastante sobrando. Agora que a gente está com 2.000, a gente pega aqui e acelera. Level 4, perfeito. Olha isso, está assim, bonitinho, mano. Agora a gente pode fazer esse daqui, ó. Ou... Conseguir outra parada. Tipo de monstros, talvez. Ou esse aqui de magos, né? Hum... É, os centaurinos fazem um estrago, cara, se a gente fizer ele. Mais do que esse carinho aqui. Vamos no centaurinos, eu acho. Ou eu faço aqui a parada de... Esse daqui. De reduzir a matéria-prima consumida por turno. É que se a gente produz bastante matéria-prima, isso aqui é meio que útil até, né? Não tem muita necessidade. Não sei, não sei. Muitas opções. O Marco... É 8.000. Vamos juntar para o Marco, então. Muita aqui é bagaça das máquinas de guerra. Barreira para artilharia, velho. Por quê? Mais pólvora é interessante. Mas é barreira, eu acho meio inútil. Aqui é melhor colocar guarnição, nunca se sabe, né? Guarnição nunca é demais, né? Sempre digo isso. Não sei se eu consigo fazer o entreposto na Valk ali, velho. Eu acho que é 3.000 para fazer. Tchau, 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 tchau. Eu tô upando, é por isso que eu até solverei a construção da capital ali, do level 4, senão ia demorar 9 turnos. Se tiver acidente de mão de obra, é pra gastar mesmo. Segredo é esse. E aí, pra onde você vai agora, Stirland? Cara, é Cadrim? Então eu vou colocar pros aliados mexerem rápido aqui, né, que senão vão ficar aqui pra sempre, tá vendo? Eu acho que eu coloquei errado. Ah, não, tá certo. Deixa eu ver, Valkia, quanto que você tá pedindo pra ele que é que eu gostei, né? Pô, também dá pra recrutar nada aí, né? Que lixo. Lixo, super lixo. Os ogres são interessantes também, né? Valkia, como que você tá pedindo pra você? Valkia, como que você tá pedindo pra você? Slaaneshi Herald. Divino imortal. Despoilhantes, vem! Eu vi um anúncio. Parque suas palavras e pegue ao teu pitiful pequeno coração que eu venho de verdade. Eu vou fazer isso. Jesus, eu vou te chamar. Vou até melhorar o Drakenhoff aqui, por razões óbvias, está na linha de frente. Cara, é muito estranho. O símbolo dele é uma rodinha do lado de Máquina de Guerra na esquerda. Esse aqui é uma rodinha com arco, só que esse aqui não tem projétil, esse aqui tem projétil. É muito estranho, tem uma coisa muito errada nos negócios aqui. É muito estranho, ah, não... Aham, essa é uma. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. É muito estranho... É muito estranho... Para tentar para largar像os... É muito estranho que o C Gibralho vai ser. Há muito estranho que o C Gibralho vai ser. Seria muito bom esse daqui, velho. Essa consola aqui é meio meia, mas como pega a repossona pra vez inteira, até pode ser útil, dependendo. Mas agora realmente o que eu faria seria esse daqui. A do... De quatro mil aqui, muito boa. Vai ter que juntar oito, então não sei de onde vai sair esse dinheiro. E é isso. Pois é, eu tô descendo com o exército do Ifrit ali, eu acho que eu vou passar em Zarnagrund e atacar a Duke e aparecer ali na frente. Ver se vem alguma coisa que presta. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum... Princes Herald? Seu domínio sobrou assim do preceptor na torre de Zar, gerou um auxiliar nesse turno. Cadê o Homem-Fera pra fazer treposto nele e ganhar boi pra recrutar? Pra ficar dentro do sentido da facção. Recrutar Gorgon, é tudo touro. Essa caravana tá vindo pra atacar King-Hoff, eu acho. Senão, quem tá voltando ai? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não aguarde, meu amigo. Eu adoro fazer paz com você para eu voltar a fazer minhas coisas importantes aqui. Mas se você não quer, então fica difícil. Mas se você não quer, então fica difícil. Mas se você não quer, então fica difícil. Tinha que fazer do jeito antigo. Tinha que fazer do jeito antigo. Tinha que fazer de uma coisa antiga. Vai lá para o Martela de Carvalho agora. Só falta agora que eu cheguei aqui e não aparecer nenhum corno de caravana. Só falta agora que eu cheguei aqui e não aparecer nenhuma corno de caravana. Agora isso! O One-Armbares! O One-Armbares! Fábrica de produção level 3 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 Como a gente ali vai brigar com o Império e o Careca Cade tá na porta, já vale a pena O que você tá mais curtindo os Anões do Caos é essa loucura de gestão de recursos, tio Eu tô realmente gostando muito dessa barata, velho Gerir essas matérias-primas, armamento, é muito legal, velho Ah, tá brincando, velho Totozinho ali, o cara passou do meu lado, velho Eu imagino você colocando esse Mega Morteiro no RPG Talvez O que é o tamanho de um prédio? Caravana chegou, você descobriu uma caravana comercial catayana nas nossas terras Pretende deixá-la atuar sem restrições, temos a opção de saquear as vultuosas riquezas da trupe, mas tal excreção pode despertar aí dos dragões Decida como agir, aonde? Vou ligar aqui, hein, off Falei que tava indo pra cá Beleza Só que essa região vai me dar 2 mil dinheiros Já vou vir pra cá Que eu vou saquear no próximo turno Tá aqui que eu vou bufar no seu exército Mas você não bufar nem bufar uma coisa específica aqui em cima Só os retalhadores Então vamos começar a bufar nos retalhadores Partindo do princípio Que um conflito é inevitável A decisão mais sensata é ficar o mais longe possível É meio estranho essa descrição Para esse tipo de bicho Com o nome de investida Mas é todo bom A gente ganhou 4% de força da arma para os retalhadores Para o Ifrit Nenhuma caravana aparece aqui É só eu ficar aqui que não aparece nenhuma mais E essa vem pra cá Ela vai passar aqui 100% Tem que vir Ou ela passa aqui Ou ela tá passando aqui no pináculo de prata É sempre um dos dois Então a gente vai esperar aqui com você também Já que por enquanto tá perigoso Pode pegar aqui mais uns operários Para fazer volume Dá para fazer a broca level 4 Montagem de brocas de Grombril Brocas feitas do material mais duro Conhecido melhorarão ainda mais As capacidades de mineração dos anões do caos Nessa província Eu só acho estranho que a renda gerada não muda né É 500 desde o primeiro level Deveria aumentar um pouco Além da matéria-prima Mas tá bom, vamos lá Isso aqui vale a pena Ainda assim ele conta no limite Tá contando no nosso limite As unidades Não vai funcionar essa estratégia Não vai funcionar o que a gente queria fazer não Cranha dos infernos Quero Tô tentada pegar essa colhera de zara para a gente ver como é que é, viu? Eu sei que vocês não podiam juntar para o level 3 aqui, mas a colher de zar parece muito interessante, velho. Se bem que a gente tem uma ruína de rachute, parece muito interessante. Manutenção, menos um para cada assento militar ocupar na torre de zar. Interessante, interessante. É, o mais legal que parece que tem aqui mesmo é o da ruína de rachute, velho. Com toda certeza. Não, esse daqui não. Imune é efeito de contato. Isso é bom, velho. Porque ele vai ser imune a praticamente tudo, né? Desperaçador, chamas, veneno, magia, tudo isso. Só bora. Pega depois junto para usurpar do bombardeio. Ah, tanto faz na real, mano. É que eu tenho certeza que a máquina está esperando eu pegar uma posição para ela liberar o level 3 com uma das facções e a outra já pegar uma posição no level 3. Eu tenho certeza que ela está esperando isso. E aí, eu tenho certeza que ela está esperando eu pegar uma posição no level 3. E aí, eu tenho certeza que ela está esperando eu pegar uma posição no level 3. Pois não. Participar da guerra contra o Master Mark? Agora não, minha senhora. Agora não, que estou ocupado aqui. E aí, eu tenho certeza que ela está esperando eu pegar uma posição no level 3. Melhores líderes, agora veremos o que resta deste mundo. Somente os mais fortes sobreviverão. Nível de senhor recrutado e nível de herói recrutado mais 2. Bom, agora que eu já gastei a matéria prêmica que eu queria, né? Vamos vir até esse aqui, ó. Turnos estendidos. Aí, agora a gente veio aqui saqueando. Vem pra cá. Pronto. Boa orientação. Quando os Daoizar saem para navegar, esse ser garante que a frota não desvida o curso e chega ao destino. Imuno desgaste em alto mar, em recifes e em tempestade. Todas as unidades do exército. Ok. Missão concluída? Ou não? Ainda não. Tem que ficar um turno saqueando ali, velho. Tá de alta sacanagem comigo, velho. Todo turno tinha uma caravana aqui, velho. Foi só eu falar, não, vou saquear as caravanas. Acabou as caravanas. Tá de alta sacanagem comigo. O que mais tem aqui de missão? Esse aqui é o Soberano de Zarduk. Ferraria demoníaca. Qual que é essa função? Ah, tá. Pois é, velho. Tem um experimento que ela tá infiltrada. 100%. Não tem outra explicação, velho. Olha lá, eles não pegam a posição, velho. Eles só pegam quando eu pego uma, velho. Eu tô achando que é esse comportamento, velho. Inclusive, como é que tá aqui essa última, velho? Ahn. Cada posição se confideira com um dos caras, velho. Interessante. Interessante, interessante. Interessante. Pois é, acho que vou ter que roubar, né? Vamos lá. Isso, vem vindo pra cá que eu vou até você, amiguinho. Encontro de comboio, um bocarro no caminho, aí ignora, se poderia avassalador aí é bom, mas não é grandes coisas. Temos os 7.000 que a gente precisava. Deu agrar 8. Tá, calma aí então. Eu acho que ele tá vindo pra cara que cada. É o que eu quero. 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 Zul'unahzar! Olha pra onde tá indo a corna agora. Opa, opa, opa. Esse assento foi usurpado de você recentemente. Olha que corno. Olha que corno, que corno. Cornito. Cornito. É um corno mesmo, né velho. Eu só posso usurpar aqui 4 turnos. Pô, é foda velho. O negócio tá negativo aqui, calma aí velho. Pode ficar assim não. Acho que eu prefiro tirar o frenesi e deixar só a parada de... De contato, né. Eu vou tirar o frenesi por hora. Como que eu tiro? Não era só clicar. Acho que eu só posso mudar daqui um turno, é isso? É, vamos dar daqui um turno. Cara, do bombardeio... A gente já tá quando bombardeio. Né, mas o que que você tá falando? Da bateria? Olha o que que você tá falando, demogogo. Influência do conclave obtida mais um por turno para construção de povoado. Fábrica. Pô, esse daqui também é bom, hein. Com esse daqui a gente pega todo o resto, velho. Interessante esse daqui, velho. Tá, vamos pegar esse daqui então. Esse cara fica roubando meu negócio, foda, velho. Tá, próximo turno chega o nosso comboio. Tá, próximo turno chega o nosso comboio. É, eu tenho a missão pra saquear um cara aqui embaixo, velho. Já que não tem caravana vindo pra cá, né. O próximo turno eu pulo pra baixo ali. Próximo turno eu pulo pra baixo ali. Ah, deixa eu tentar fazer com alguma comorda aqui. Amigos, pode me emprestar 200? É isso, ele não quer me dar Você perde a relação diplomática quando você usurpa o teu gano do outro Eu espero que essa caravana passe no caminho que eu estou mexendo o meu exército agora Obrigado Caralho, uma pizza está a 70 conto aí, 80 na real Foi só pegar um bagulho que eles pegaram Eles pegaram Tá, gente, vamos falar sério aqui agora Quem que é o espião que está na live? Fala Você que é o espião Dos meus rivais Fala agora que você vai tomar ban Pode falar A gente passou toda a caos aqui Não, vamos pegar o outro, depois a gente vai pegar esse aqui da influência Quem é o espião que eu vou dar ban? O cara acabou de pegar o aceitamento que eu ia pegar depois Pode falar Quem assumiu do ban? Se assumiu do timeout, se não assumiu do ban Que filho da puta, mano Tá, eu vou tirar essa daqui porque a gente está ficando negativo A caravana desapareceu De novo Pô, ele está indo para baixo, velho Tá foda, né, tio? Pô, agora a gente tem o dinheiro para fazer o que eu queria aqui Então Cidade interior ancestral Os kulak, o trono antigo dos anões do leste É um lugar estranho e cheio de segredos Mas no fundo não passa de uma tumba que é defendida aguerridamente Desbloqueio o recrutamento do herói sem taurino na todas as províncias Nível de herói recrutado mais 2 para sem taurino tauruk E manutenção menos 10% para retalhadores sem taurinos Vamos ganhar 2 retalhadores sem taurinos de guarnição Muito bom Vamos botar essa bagagem level 3 aqui porque sim É, não estamos com muito excedente não Pode colocar essa aqui, valor de venda de carga e custo do guia reduzido de novo Combo e acabou, né? Acabou O recurso ta baixo de tudo agora Podia ter matéria-prima por dinheiro também, né? Ou esse daqui, velho? 300 armamentos por 1700 Passei uma pesquisa sem ler Isso aqui eu li, pô Não? Se os operários não construirem treposto depressa Não terão onde dormir Então nada de descanso até estar pronto Poxa, e esse Goto, o que que é aí, mano? Essa risada foi do Goto, o que que tem certeza? Elmo da Chama Eterna de Grunny Pô, é foda porque todos os itens são muito fortes, velho Eu não quero pegar nenhum pra Broca, velho Como é que eu vou acabar a campanha desse jeito, velho? Eu não quero Todos são muito bons, velho Mano, olha isso 300 de influência no conclave, gente Um item 300 de influência no conclave Puta merda Eu quero O PT provavelmente não gosta desses anões burgueses que exploram os trabalhadores orques O PT não gosta de nada, velho Só deles mesmo É, amigos Acho que eu vou fazer no máximo de 10 horas Porque se não eu vou Estar morto amanhã Dez horas já tá ótimo No turno que eu tô, eu tô no 49 Tá chegando minhas coisinhas aí Ah, não, não, não Você tá de sacanagem com a minha cara, velho Não É pegadinha Ah, tá Achei que era da caravana de catar Eu já ia pistolar 200% aqui, mano Mas olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu fiquei três turnos parado ali Não apareceu ninguém, velho Mas olha aqui Você é amigo de Nergo, né? Porque Nergo é muito legal. Aumentar os armamentos... 50 por turno... Pode até ser, velho. Acho que vou gastar mais para melhorar minhas cidades agora. Acho que vou fazer o negócio do morteiro também. Estou sentindo. Vou melhorar aqui... Super, talvez. Ou junto para deixar level 5 já a bagaça aqui, velho. Quanto que é? 4500. É rapidinho, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Ahn... Cara, Zakaraque não existe no Reino do Caos, Whiskey. Eu estou fazendo a campanha no Reino do Caos. O que você quer, Grizzles? O que você quer, Grizzles? O que você quer, Grizzles? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Um... O que você quer pro povoado do soberano de Zarduz? Cadrasha! É, só sobrou esse povoado e ele está bem forte. Mas também eles estão sem exército nenhum aqui. Talvez desde que a gente consiga invocar os Kadai Destroyer. Talvez, talvez. Traz, tá barato. Finalmente. Finalmente alcancei essa giromba. Tá, me passa aqui esses quatro que eu cidadão. Tira esses daqui. Na verdade, esses daqui são bons. Tira esses daqui. Tira esse cara aqui. Me dá... Demônio de ferro. Tira esse. Me dá... Cantos de inferno? Pode ser, o cantos de inferno é forte. E os outros dois eu passo pro Wizards do Ifrit. Ele não tem nada. Acho que é isso. Agora tenta alcançar o amiguinho ali. Talvez eu até espere com o Ifrit aqui saqueando até eu trazer o cara daqui e eu ataco os dois exércitos da facção. Aí é mais certeza que a gente pega. Porque com um exército só vai ser difícil. E aí é mais... Uns beats que fazia tempo. Muito obrigado pelos beats, Master. Parece que tem mesmo que eu não escuto nem esse barulhinho. Plim, plim, plim. O que você está achando da campanha e da mecânica dos unidades compensa? Compensa, ouve. Muito divertido. Solados. Se eu for querer confederar com uma facção, eu quero essa vermelhinha aqui, do Asgore. Ele está com muita ansiedade. Para de descer, seu coro. Mano, acho que eu não vou atacar esse cara não, eu vou seguir para a outra relíquia ali, que eu tinha visto. Essa daqui, acho que eu vou seguir para ela. Tem uma batalha para resolver ali. Não dá para ficar brincando de pegue o pombo aqui não. Eu vou entrar na cidade aqui, já que é caminho, né? Aproveitar que eu canso. Você pode voltar para cá. Tem alguma crítica? Cara, as minhas críticas não podem ser faladas ainda. Mas não tem muitos não. Não tem muito que falar hoje, sinceramente. Poucos pontos baixos aqui na campanha. Tá, agora vamos esperar o reforço chegar aqui. A gente ataca esse cara aqui. Aqui, vamos melhorar o negócio de matéria-prima. Super level 2 ainda não. Cara, Karen pode ir para o level 3. Não, se bem que não. Estou juntando para melhorar lá em cima. Aqui era 4 mil? 4.275. Tá, vai estar bem próximo para o próximo turno já. Devastar o pilho seguinte povoado. Siegfriedhof. A gente nem chega ali nesse turno ainda. A recompensa valia bastante a pena. O bônus. Aí está de boa. Vou pegar o sopro. Estou fingindo que o Grizz vai querer atacar a gente, mano. Mas aí foi forçado a jogar pela CIA. Com certeza. Vamos fingir que é isso. Ele está em um lugar. Ai, que obrigação ter que jogar o Warhammer. Nossa, que sacrifício. Tô chorando, mano. Tô chorando, mano. Não vai jogar o Warhammer. Essa é a menor, né? Lente focal. É interessante, mas essa aqui vai pra broca, mano. O deus antepassado Morgren foi o primeiro anão engenheiro, cujas relíquias foram confiadas aos representantes de sua seita ao longo dos templos. Essa é a chance de roubar a relíquia e usá-la para mostrar a eles, em primeira mão, que a engenharia de Dratizar é muito superior à engenharia tosca e sem magia deles. Vamos lá. Eu confio, velho. Confio demais. O problema é só esses canhões aqui, né? Porque eles vão focar nos meus daqui, igualzinho com a outra vez. Certeza, bora lá. Ok. Como vocês têm espreitar e eles estão cheios de artilharia, eu vou te escondir aqui, velho. Pra gente pegar a artilharia deles. Aí vocês... Nossa, eu odeio lutar em neve, mano. Não dá pra enxergar porra nenhuma. Tá, vocês vão ficar no meio, guerreiros anões. Aí essa galera vai ficar aqui do lado de vocês, assim. Aí vocês... Tirando vocês aqui... Vocês vão pra lá esquerda pra pegar a artilharia deles. É isso aí. Vambora. Pode ir pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. Pode tirar nos marteladores. Qualquer coisa aí. E vamos pegar aquele giro bombardeiro. Vamos lá. Errou tudo bonito. Errou tudo bonito. Pode mudar de alto, você já machucou bastante essa galera aí. Morteirinho da massa. Morteirinho da massa. Vamos jogar aqui. Marteladores. É o tempo deles... É o tempo deles fugirem. Tá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vocês vêm pra cá, pegou a pele aqui Vamos ver que bagaça é essa aqui Chegamos na artilharia Acho que eu coloquei na artilharia que não vai acertar nenhum dos meus Espero Vamos ver Já era Não tenho certeza que eles vão sumir, mas eu vou dar uma perseguida aqui só pra... Pra ter certeza Gente, parar de atirar que vocês estão dando fogo, amigo Me pergunto se era assim que os comandantes na Primeira Guerra Mundial comandaram suas trovas Você vem pra cá, você trope ela aí Cara, boa pergunta, viu Mas eu acho que é aquele negócio, né Cada divisão tem seu comandante e cada comandante sabe o que ele tem que fazer, mano E aí eles tem que seguir a estratégia do cara que tá comandando os comandantes E aí é assim, velho Pra como era exatamente que dava ordem, sei lá, mano Mas o que eu saiba é assim desde a antiguidade, né Aí vem rádio e também todos esses negócios Que ajuda você a organizar a sua galera Cadê militar de cima pra baixo, Marechal, General de 4, 3, 2, 1 Aí vem divisão externa de um pelotão Tecnicamente tem o presidente em cima do Marechal, porém o presidente não tem de dar ordens Ah, então, imagina que não O presidente é mais aquele que fica sendo a voz do povo, né Pra acalmar a galera no meio da guerra Não fica muito por cima da guerra Tipo assim, falando Ah, gente, a gente tá ganhando lá Tivemos uma vitória, assim, assim, assado Aí vai Rachute se regurgizará com sangue derramada Para tomar essa relíquia de nossos odiados inimigos As lentes focais de Morgren possuem um poderoso encantamento E a magia delas deve ser uma ótima fonte de energia Para a grande broca de Rachute Por outro lado, nossos ferreiros demoníacos Salivam com a possibilidade De que tal encantamento abriria para nossas capacidades de bombardeio Devemos energizar a broca Ou desfilar as lentes e fazer o uso direto dela Não, vamos lá na broca Tá na broca E agora a gente vai pegar o cara de 300 influência lá Ah, vamos bufar sua investida Algumas criaturas investem com tamanha fúria Que até o chão estremeste sobre seus pés Vamos investir mais 6% Agora que a gente sai da montanha rapidinho para chegar ali Próximo turno vai terminar de fazer a broca level 4 Baradur Vamos colocar level 3 para liberar mais artilharia Embora não, preciso juntar mais um turno Aí eu coloco level 3 Porque aí dá para colocar level 5 para outra região lá Também que a nossa reposição está muito boa Existia uma hierarquia no exército Existia um comandante e um vice-comandante e o capitão do regimento Ah então É toda uma série de cadeias para organizar a massa Uma pessoa só não é difícil de fazer isso Só se fosse um RTS mesmo E ainda assim é muita gente para controlar Quando a gente está mais na antiguidade Sei lá, centenas contra centenas Aí você fala, beleza Dá para ter uma noção de como controlar todo mundo aqui Agora essas guerras de milhares aí Isso é louco Tem que dividir isso, não tem jeito não E ainda até de centenas, centenas tinham seus capitões Capitão de infantaria, capitão de arqueiro E aí o cara passa no norte e fala Ó, vai fazer assim, assim, assado E aí com isso a galera segue as ordens Eu poderia tacar esse cara Cadom perverso Que ele está recrutando aqui, né Para não deixar eles fazerem exército Acho que é uma boa Aí lá vem Stirland de novo, cara Ô galera carente Ah, ele vai voltar para a cidade, esquece Agora não vai dar Encontro de comboio, caminho de fogo Isso aqui já viu Fica na estrada Caravana chegou Não é a nossa Nossa daqui Três turnos O que aconteceu com a eficiência aqui? Tá, vem para Nossa, ainda está dando atrição aqui Vem até aqui Nossa, a província principal Level 5 Torre de Hachute A glória eterna de Hachute Enfim está ao nosso alcance Vamos lá E com esse 4.000 Já tem o lugar perfeito para isso Outro protótipo de Mega Morteira Todas as regiões adjacentes agora É Kabum Estou sentindo um certo receio da galera De pegar as posições aqui Mas vou pegar esse daqui Do lugar desse cara aqui Estou juntando para isso Aqui em cima que ferrou Porque o cara que tem que levar a guerra Está coladinho aqui em cima Esses caras aqui Eles ter que dar a volta Vão vir por aqui O pessoal está com a cara que vraga Provavelmente Até tem guarnição Mas não está mil maravilhas Quanto que é para acelerar aqui? 990 Vixe, vai tudo embora Não tem nem dinheiro para organizar a galera aqui Vai tudo embora Não tem nem dinheiro para organizar a galera Vamos lá E aí 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 Lá vem esse eu não queria declarar as guerras mil A gente tem que pagar todos os meus planos Vou ter que subir agora Esquece essa guerra aqui debaixo Ai Grisus que timing que você fez agora Porra Só porque agora estava exatamente o turno que está chegando o exército que eu precisava pegar essa cidade debaixo Então Boa sorte aí Zatan Eu ia te ajudar, mas apareceu uma emergência, velho. Ele tá pegando cara aqui, Cadrin? Alguns mercenários. Sempre bom, né? Valeu, falou. Subi até a presa negra aqui, você pode subir pra cá também. Agora eu vou atirar pra melhorar o povoado, velho. Eu coloquei o que eu queria, level sim. A situação atual é que o Grizz declara guerra na gente, e os Ugros no geral estão vindo pra cima da gente nas montanhas, velho. Essa é a situação. Bom, torre de Zarya eu vou roubar a posição que eu falei, né? Que é essa daqui. E não me arrependo. Cara, Cadrin já tá com morteiro lá, né? Boa sorte pra atacar aí, velho. Apenas... Quero ver passar. Cara, que dum... É, esse tá pertinho também pra pegar, velho. Dá pra dar uma pulinha ali. Pra gente bater no Grizzles. Victor Criakin. Boa Val que é. Saqueando, zero. Quero ver pra onde você vai fugir agora. Quero ver pra onde você vai fugir agora. Caravana, fica paradinho aí que eu tô chegando, tá? Por favorzinho. Nossa, minha renda tá em 6, cara. O que aconteceu? Só tá piorando a situação. 6 de renda é foda, velho. O cara tava saquendo zero ali. Como é que tá 6 a renda? Cadê? Tá, agora apareceu 300. Tava zero, hein? Tava sendo roubado. Tava zero hein? Tava sendo roubado. 10... 20... 20... 30... 30... 40... E aí, Rodrigo? Boa noite! Lá vem o Manfred de novo, mas agora o timing de vocês tá muito bom, né, máquina? Mano, o Zatã pegou uma pôvada. Essa mecânica do conselho me dá ódio, velho. Só ódio. Qual que foi tomada nessa giromba? Porra, esse aqui dá... Nossa, cara, aquele deles me dava muito dinheiro, velho. Que filha de uma pê! Hala! Vou pegar... Dinheiro... Que situação não tá fácil não, velho. E vou pra cima do Manfred de novo, né, já que ele quer. O que é isso? Pode colocar aqui de novo. Pode colocar aqui de novo. Anoth-Otki! Anfa-Adrimazul! Doomleth! 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 Acho que eu já tava melhorando já essa bagagem aqui. Já já tava. O Baradur tá melhorando. Eu só não dei o boost porque não tem mão de obra, velho. Doomleth! Doomleth! Mas agora que já colocamos a cidade principal level 5, velho... Tá de boa melhorar o resto. Mais um turno tem o Morteiro na Sylvaner. Vou melhorar a guarnição também, porque pode ser que o Manfred tente atacar aqui, velho. Embora provavelmente o Martelo de Carvalho é um ponto mais apetitoso para ele. Ele ainda não tem o valor! Não temos dinheiro pra comboio. Vamos mandar aqui agora o Martelo de Ferro. Eu tô precisando de dinheiro, então vamos ver qual que tá pagando melhor aqui pelas minhas armas. Esse aqui tá pagando bem, hein? Sete mil? Bom, de sete mil ganhou. Vambora. Palácio da Ruína. Acabar não vai, né, velho? Porque eles podem pegar o assentamento na hora que eles quiserem. Só vai parar quando a gente confederar, velho. A questão é conseguir confederar antes deles. Porque, né, eles tão ganhando muito mais fãs que a gente. Não sei nem como. Porque eu tenho muito mais povoado que eles. Mas deve ter algum bônus passivo mesmo. Só pode ser. Ah, os outros devem ser um bom trabalhador sim, Malcolm. Os caras são fortes, né? Deve valer por uns três trabalhadores. Quatro aí. Eu acho que sim, né, velho? Se eles puderem confederar é game over. Apenas. E seria uma merda. Eles comem muito? Não, mas quem falou que os nossos trabalhadores têm que estar bem alimentados? Só tem que trabalhar, só, velho. Demônios famintos. Olha, eles tão bem famintos mesmo. Olha esses versos aqui, parceiro. Pera, até dá. A gente tem que ter um mamute aí de game over. Não, vamos matar. Vambora. Enquanto eu carrega isso aqui, eu vou só no banheiro ali rapidinho e eu já retorno. Vamos lá, né? Batalhinha de comboio. Contra demônios. Mas tem um banheiro de almas aqui, né, velho? Vamos aproveitar esse fator. Eu acho que a parte mais legal de comboio pra mim é essas paradas de você poder ter um exército com muita coisa diferente, velho. É muito louco isso. Vamos lá. Time paz. Atーー. Ah, avde, zfulhinhos. Atravante. Tomei as lances do Virgil Ixi, a gente tá no meu território? Ih, rapaz, aí vocês se fuderam Tem um cair um dos infernos, lá do outro lado, mano Tem dois cair um dos infernos, acerta a árvore, acerta a árvore Fu** Que que lá, velho Let's go, boys! Let's go, boys! We got this one! Or what? Uh-uh! Uh-uh-uh! Uh-uh! 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 Eu acho que esse cara é muito grande, eu vejo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou falar isso Isso é o que é isso É o que é isso É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer É isso É o que eu vou fazer Olha o tamanho de pode ser esse canhão aí amigo Parece que você está se forçando Você está dançando em volta Vai rápido, tem um escolhido vindo atacar de você Dá mais um tempinho É isso aí de fantasia que tinha É isso aí de fantasia que tinha Nesse caso eu vou jogar o morteiro aqui Fogo no buraco Ainda não foi Sai daí Sai daí Que vai dar bosta Mas eu vou fazer Ah, eu vou jogar É isso aí Você está dançando Ele foi Você está dançando Ele foi Eu sou Bota os meus olhos para que vocês morrem. O que você vai fazer? A Bota os meus olhos para que vocês morrem em frente. O que você vai fazer? Não, eu não vou fazer nada. Não, eu vou fazer nada. É isso aí. Vamos fazer nada. Vamos fazer nada. É, era só matar os peões dos infernos agora. Muito bom, muito bom. Tá, aqui pode pegar resgate. Muito bom, muito bom. Estragote, vamos descer pra cá? O povo não deixou nem terminar de fazer meu negócio. Eu sou um morteiro. Opa, opa, opa. Muito obrigado por esperar, meu caro Zang. Oh, Zang! Oh, Zang! Muito obrigado, cara. Ah, justo meu primo aqui, meu caro Zang. Boa, boa, boa. Doomskalk! Turnos estendidos. Coisas do tipo custariam uma fortuna em horas extras. Isso se os Daoizar pagassem seus operários em vez de explorá-los com ameaças. Produção de matéria-prima mais 10%. Renda gerada por construções de catadores mais 50. Tá, agora a gente vai colocar aqui... Suprimento de cerco... Não, não... Valor de venda de carga... Todos os comboios ganham uma unidade adicional, concluírem uma rota. Esse é muito bom, velho. Número máximo de comboios mais 1. Reduzir a chance de emboscada? Bora. Vem até aqui... Na verdade eu vou... Eu tenho que passar a artilharia pra ele, eu vou esquecer. Pode colocar reservas mágicas... 9 mil dinheiros... O que que a gente pode pegar aqui? Posso liberar essa galera aqui... Desbloqueio, recrutamento do herói, castelão e infernal, mas já tá aqui. É, a gente melhorar essas paradas aqui pra aumentar o nosso dinheiro, né velho. Eu acho que é até melhor. Eu acho que eu vou gastar aqui, velho, pra melhorar o dinheiro. Porque senão a gente vai ficar com a renda sempre no baixo, assim. Aqui, acho que eu vou até fazer o dinheiro. Preciso de matéria-prima, eu tô sem. Aí, quebrou. Então, guarda o dinheirinho aí, velho. 140. Falta só alguém pegar um assentamento em qualquer lugar pra gente ir pro level 3. Vocês param de ficar pegando entre eles? Mais ou menos, Whiskey, os orques negros, todos eles fugiram, né? Não tem orques negros escravos. Tanto que o gringo liderou a rebelião, velho. Cadê as indústrias? Estão por aí, mano. Tem várias. E aí, obrigado. Tá vivo ainda, meu querido? Só uns sete meses que você não aparece por aqui. Esse Cosp Plus aí precisa de um pouco de cloro aqui, né? Eu acho. Preciso de ozônio no Rainbow. Aliança Militar por mil? Não, obrigado. Não tem pra cá. Isso daí. Mestre das Feras... Vamos pegar o Mamute Feral, já temos um Mamute. Por que não mais um? Astragoth Essa atrição me quebra mano Os cara correu aqui Com razão Vem até aqui que eu consigo passar Com razão Sucesso Acho que todos os campeões estão vivos Gnomos mortos vivos? Que? Não tem anão morto vivo não De quem você está falando mano? Não tem anão morto vivo Só com mod Não tem anão morto Gera um exército temporário de hobgomens ao pilhar povoados inimigos, 5 turnos para reativação Caralho Caralho Isso é deveras Tem muita coisa boa aqui Não é que eu vou investir em guarnição porque é sempre bom Não é que eu vou investir em guarnição porque é sempre bom Cuidado Asu Lola Muito bem Davide temperatura Tão Porque esses anões são do caos porque eles fizeram um pacto com um deus undamente Eram uns ancestrais E� Não deu muito certo Resumidamente Amém. Amém. Ah, esse Manfredo é o maldito. Voltando! Volta, 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 volta. Não, não vai para frente. Ah, que chato que vai ser perseguir esse cara. Eu meto uma emboscada aqui, velho, pra ver se a gente pega os malditos. Tá, a gente alcança aqui, alcança. Olá, Grizzles. Esse cara tá sem nome, deixa eu pegar o nome pra ele que vocês devem ter mandado já. Zarak ou Matador de Ogros. Esse aqui tá... Aí tem uma cidade pra gente colocar São Paulo. Isso é uma indústria, né? Vamos lá que vai ser levemente tenso brigar com Grizz aqui, velho. Ok, bom, a gente tem um reforço pra vir atrás da gente aqui, né? A gente pode começar por ele. Até o Grizz chegar. Chegar a minuto e quarenta essa galera aqui. E olha esse morrinho que maravilha aqui ainda. Na real, você fica aqui fora. Na real, você fica aqui fora. Eu odeio lutar em neve. Seja-me. Seja-me. Estão aqui. Seja-me. Seja-me. Veilu-u-tu-drav-ja! Um, dois, dois, dois! Sado-gates! Dratham! Chakibara-uskul! Apu-we-bazuna-gibaltru! Um, dois, dois, dois! Um, dois, dois, dois! Um, dois, dois, dois! Esse pacto que eles fizeram com esse deus do caos fazia que eles encontram uma enlouquecência ou algo do tipo? Cara, não vou ter como te dizer exatamente os termos do contrato que eles fizeram, né? Só aconteceu isso, velho! Os caras ficam assim! E aí, por eles terem essa raiva de terem se sentido abandonado pelo reino dos anões, eles só querem vingantes! Apenas, é um. Apenas, por isso... Apenas! Quero que eles caem! E aí, que? Um! Um! É um! Apenas, por isso... Não, é o nome de Rashut É um deus menor do caos, não é um dos quatro grandes dele Vem, Nath Fugos, cadai? E Bordam é o que mais devem ser diferente O que mais devem ser? O que mais devem ser? E deus mais ou menos! A batalha da guerra, Saito! A batalha da guerra! A batalha da guerra, Saito! A batalha da guerra, Saito! Eu tenho que serão presos! Bom, Lift, boa noite! Obrigado, Saito! Por que você tem o Um Oude? Eu tenho um Covão, em um H&M Su Ulazar! Se você ta vir, não se desculpe! Mas eu não peço! Você tem um Oude! Você tem o seu Hayat? Ele tem o seu emprego! Ele tem o seu emprego! O Gobla Akazaz! Jumper Jams! Da Basquets! Asku Ulawaku! Routes, O Gobla! Proja Dabora Artu! Ei! E aérea esses dai... Eu to meio correria vendo um portal abrido na minha frente. Tchuuuua! 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 Assumo Arcasloc! Zulfeo! PSTURR! Tchuuuua! 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 Jauuuu! Tchuuua! Está vivo ainda? E o Grease está diferente aqui no meio Deixa os operários ali para fazer o que quiser aí, se matem à vontade Eu realmente não queria estar brigando aqui todos os jogos Fui obrigado Esse aqui estava dentro da cidade, não precisa fazer nada Eu nem estou usando mod de liberar, mano Ah cara, se a única opção que eu tenho é liberar, libera O que eu posso fazer? Eu não queria liberar, mas não me sobrou muita opção Facção de Ogre dos Fulg Sei lá que foi essa O Grease do Level 3 Refinaria de Ouro Com uma combinação de tecnologias inovadoras Efeitos de saída de altíssimo nível Ouro é transformado em sua forma final Fungível E mais útil Oxe, mas eu já ocupei um monte de lugar de Ogre ali em cima Como é que não pode? Faz nem sentido Que o auxílio Tem um pouco mais ... 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 É amigo, saia correndo que eu vou atrás de você agora! A minha buscada falhou, velho! Ai, que perda de tempo pra ficar perseguindo esse cara! Senhor genérico! Anão muito distante... Chacina ou massacre, clássico! Pô, minha galera tá meio machucada na última batalha ainda, mas... Vamos fazer chacina de novo! Tem que lutar senão vai morrer todo mundo! Esse exército tá mais forte que os últimos hein! Tá, fica aqui... Precisa ir pra cá... Vamo lá! Ah cara, aqui não tem macro atacadista não velho! OLE! Ok. Ah, cheguei na bagaça. Às vezes eu vou usar para pegar os ferronetes mesmo. Agora é a sezão da nossa conquista! Será que vai dar tempo? Vai dar tempo para eles escapar, isso aí. Que nega, os produtos do cara ainda dá dano ainda, hein? Só pegava bastante fantaria. Ah, se eles estão tomando tiro, segura aí. Não, não, não. Só pegava muito. Temos que iria. A gente vai ficar de olho no Zig Zag. Não! 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 Não, não! 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 Não, não! 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 Eu só paro de olhar nessa escurna. Não. Não! Nada! É só instalar! Beleza! A fita... Ficou. Chacina feita. Vou pegar resgate também, eu preciso de dinheiro Nosso contrato de comboio, mas foi um concluído aquele? Ainda não, falta 7 turnos aí, vixi, eu não vou chegar vivo lá não Desse jeito Aqui a gente vai para Karakvrag, que é onde eles estão praticamente diminuindo todos os exércitos Você parece que você está bugado, claramente Só se ele me beneficia Se eu passar esses 9 turnos eu vou quebrar uma aliança Só para declarar a guerra deles, que eles estão bugados Esse povoado em si está mal adiçoado, aparentemente Você tem que ir para Karakvrag, que é onde eles estão Você tem que ir para Karakvrag, que é onde eles estão Você tem que ir para Karakvrag Como estamos aqui com os assentamentos Então os caras se recusam a pegar a última posição, tá foda Eles recusam totalmente Eu estou feliz Aqui também tem isto, né Estocagem, esse aqui é bom FACÇÃO AMALDIÇOADA FACÇÃO AMALDIÇO Ha sim, dá pra fazer isso? A ideia é isso mesmo Porque já que eles não querem comprar Vai sobrar pra mim Vai pedir paz? Ok, eu aceito por hora Enquanto ele fica caçando duas facções Ah, eu gosto que ela falhou de novo Ai, pegue o pombo Pegue o pombo Aí fica nisso Apenas Conto de comboio guia Vamos pagar o guia, óbvio Porque o caminho é longo Mas é isso aí, gente Por hoje, a gente vai parar por aqui Amanhã E aí E aí E aí E aí